E aí pessoal, beleza? Continuando aqui a Gameplay Lord's Mobile. Nossa, tá dando uma largada aqui. Mas conseguimos upar o castelo para o level 10. E o pano para o level 10, a gente desbloqueia o Coliseu, né? E aqui você é o seguinte, você coloca... Conseguimos aqui o upgrade do castelo level 10. Deixa eu fechar aqui. E vários upgrades que eu fiz aqui nesse meio tempo, né? Então eu vou colocar aqui a formação de defesa. Então eu vou colocar os heróis mais fortes, né? Que é essa formação atual. Meu ranking está 9.735. Aí você vai lutando nesse Coliseu, você vai ganhando gemas. Já colocou o seu ranking. Aí deixa eu mostrar aqui. Ah, caramba. Deixa eu mostrar aqui o ranking. Olha, eu estou no ranking 9.000, alguma coisa, né? Então, eu tenho que pelo menos chegar abaixo de 5.000 para poder ao menos ganhar 10.000, 10 gemas a cada 3 horas, né? Então, deixa eu fazer aqui uma... Ó, meu poder está 3.958. Então deixa eu pegar um cara mais fraco. Vou atacar esse de 869, né? Challenge. E formação de ataque é outra coisa. Então, formação de ataque eu vou colocar o mesmo. E vamos atacar, acabar com esse cara. E aqui a batalha é como se fosse o modo Hero Stage, mas isso aqui é automático. Você não consegue... Você não faz nada. Está travado aqui. Está no modo automático aqui, né? Então, é só você deixar o negócio rolar. Aí conseguimos... Aí você ganha a experiência. E avançamos 171 no ranking. Aí você vai fazendo as 5 lutas por dia, né? Então, eu acho que eu vou aproveitar e fazer as 5 lutas. Vamos... Vamos sempre pegar o cara mais fraco. Eu vou atacar esse cara de novo. Não. Vamos atacar um um pouco mais forte. Mil e pouco. É, eu vou atacar esse de 1052. Acho que esse foi um cara que evoluiu o castelo assim na velocidade, né? Mas ele esqueceu de melhorar as tropas dele. Então, olha que facilidade, né? Matamos. Então, sigam as dicas dessa gameplay que você consegue evoluir rápido e com qualidade. E aí, melhoramos o nosso ranking novamente. Deixa eu procurar um cara mais fraco. Vou pegar esse aqui. Aí, se você fazer essas batalhas, você não precisa fazer nada. Ele faz tudo automático. Esse cara foi ao meu lado, não foi? Ah! Filhos esses dias! Parece que eles têm os pés fracos. E aí, pula os meus mais 86 do ranking. Aí, deixa eu pegar mais um. Agora já começa a... Fica difícil, né? Achar um cara mais fraco. Eu vou atacar de novo. Essa é a vida real? Ou é essa fantasia? Então, esse aqui é o Coliseu. Eu vou ganhando experiência, então. Vale a pena você fazer. Farei experiência também para o upgrade do comandante. Aí, temos só mais um. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Eu vou pegar esse aqui. Eu só vou atacar o mais fraco. É isso a vida real? Ou é essa fantasia? Nossa! Bom, pulamos 124 do ranking. Aí você vai fazendo isso todos os dias, aí aqui já gastamos todos os 5, você pode comprar, mas eu não vou gastar gemas. Não gastem suas gemas à toa, tá? Aí deixa eu ver aqui as mensagens aqui, e pegaram aqui meu líder, ele que é 8 mil. Mas livrou porque, como eu estou no level baixo, para devolver assim o líder, é rapidinho. Aí sofri um ataque aqui, roubaram toda a minha grana, mas beleza. Aí tem aqui as mensagens, deixa eu ver o que o meu líder manda. Ah não, deixa eu ver, o capitão diz que está segurando, tá, tá, tá. Estamos com o jogo de guerra. Tá, 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 tá. E aí deixa eu fazer aqui os, acho que vai dar level up. Sério? Não deu level up. Um balzinho. Mais um VIP quest. Fazer aqui mais um, nossa, uma hora de admin quest. Beleza, deixa eu pegar aqui. Manda aqui as ajudas. Aí deixa eu fazer aqui, primeira coisa vou para o academia. Essa é a primeira construção que você deve focar, tá, que vai desbloquear outras pesquisas. Aí o que você vai fazer? Você foca no Monster Hunter, mas como eu coloquei para upar a academia agora, então não vai destravar. Novos upgrade. O segundo você foca aqui em economia. Aí eu vou focar em construction speed. Nossa, me falta grana. Caraca, eu tomei justo um ataque daquele moldito. Então eu vou focar nesse aqui, metal harvesting. Colheita de metal. Pegar aqui os presentinhos. Então toda vez que, depois de um certo tempo, você sempre tem muita coisa para fazer, né. Eu to com o coração cheio, então eu vou aproveitar para, cadê? Pegar novos heróis. Então, deixa eu pegar aqui. Eu desbloqueei. Vou pegar essa aqui, a Black Crow, né. Corvo Negro, eu acho. Eu só preciso pegar uma medalha, já destravi ela. Então, deixa eu abrir aqui. Cadê? Ué! Ah, preciso de mais um. Tem mais um. Não, não saiu dessa vez. É só fazer individual, porque só preciso de uma medalha para destravar ela. Aí, consegui destravar. Aí, vamos voltar aqui e vamos contratar. Yeah! oiê. Temos a Shdra! Aí eu vou... Como ela está, assim, tão Lv. 1... Eu vou... Vou dar uma vitaminada nela. Deixa eu dar uma comidinha aqui. Cadê? Deixa eu alimentar aqui. Até level 15. Aê! Viu como a comida ajuda bastante? Então você não precisa ficar fazendo N batalhas, que dá pouco de experiência. Aê! Level 15. Com certeza já vou poder upar o ranking dela. Um arrow through the sky, um arrow through the eye. Aí deixou upar o ranking. Então já deu uma melhorada aqui nessa, na, nessa heroína. Aí vamos ver o próximo que eu posso pegar. O próximo, acho que eu vou focar as energias em melhorar o trapaceiro. Então cadê o trapaceiro? Tá aqui o trapaceiro. E você tenta fazer as missões aqui. Pra melhorar o trapaceiro. Por quê? As habilidades que ele tem atualmente. Caddler knows everything. É isso aqui. Melhoria na pesquisa em 1,25%. Conforme eu vou juntando essas medalhas do trapaceiro. Caddler knows everything. Que se eu incise aqui 20, ele já pula pro próximo level que já vai me dar 2,5. Assim consecutivamente, né? Então você foca sempre no trapaceiro pra ter uma evolução assim bem rápida. Então, mas o que que é isso? Ah! Tem uns negócios pra você fazer e ganhar recursos adicionais. Ah, não vou fazer não. Tá, vamos lá. Herói promovido. Tá. Eu preciso farmar ouro pra melhorar. Então deixa eu pegar todas as minhas tropas. Ah, minhas tropas estão mortas. Então eu preciso ir no hospital. Cadê? Hospital, hospital. Deixa eu... O bom... O bom é de tropa level 1 que ele é curado instantaneamente. Então isso aqui é uma das grandes vantagens, né? Aí deixa eu coletar esse aqui. Você ganha quando alguém destrói toda a sua base, né? Meio que um... Um complemento, né? Pelas suas perdas. Agora temos 10 heróis. Será que não dá pro pão level aqui? Ah, falta pouco. Falta uns 60. Acho que hoje eu não vou conseguir o pão level, né? Aí vamos lá. O próximo eu vou colocar em mais cavaleiro. Aí eu vou pegar. Tá, o poliseu já fiz. Bom, já fiz o poliseu. White Quest eu ganhei um aqui. Deixa eu destravar aqui. Agora, deixa eu ver. O que que é isso? É as mensagens da guilda. Eu tô com a energia assim, estourando. Então eu preciso gastar logo. Então eu deixo pegar aqui o monstro mais rápido, o level 1. Opa, vou focar nesse grifo. E sempre ataque individual, porque sempre nas próximas sequências você acaba ganhando bônus de ataque. Então eu só vou fazer ataque individual. Aê, level up. Aê, level up. Que beleza. Deixa eu ver aqui. O relatório de ataque. Ó, 1,81%. Nossa. Melhorou muita coisa. Deixa eu atacar aqui. Ataca aqui de novo. Sempre ataques individuais. Aê, se você quer que o pessoal da sua guilda ajuda, é só você clicar no monstro, nesse três pontinho, e manda. Aí geralmente o que que eu faço? Eu coloco a porcentagem restante do sangue dele. Então eu vou fazer isso depois que eu usar toda a minha energia, tá? Então na segunda ataque eu já tenho 14 a mais de dano adicional. Por isso que eu sempre falo pra vocês sempre fazerem o ataque individual. Tá? Eu preciso farmar. Comida. Comida, 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 comida. Pronto. Aí o próximo eu vou colocar ouro. Cadê ouro? Eu tinha ouro aqui em cima. Cadê? Ruins. Cadê Ruins? Não tem, sumiu. Ouro. Preciso de ouro. Cadê o ouro? Ouro, aê. Deixa eu dar uma coleta aqui. Deixa eu fazer mais um ataque. Deixa eu ver aqui. No último ataque eu tive 2,52%. Caramba. E aumenta o 24% de dano adicional. Aí depois que acaba toda a energia eu mostro como é que foi a batalha assim na prática. Ele fica oculto para economizar o tempo, se não chega uma hora que fica enchendo o saco para você ficar olhando as batalhas. Vou fazer só mais... Vou fazer só mais... Acho que eu tenho só mais um ataque aqui. E eu estou consumindo mais trigo do que a produção, né? Tem que ter que... Opa! Level up! Deixa eu ver aqui. 2,97% mais 47% a mais de dano. Então, cara, negócio assim. Deixa eu ver. Bate da guilda. Deixa eu colocar o ponto fazendo. Deixa eu atacar aqui mais uma vez. Aí terminou toda a minha energia. Nossa, eu dei 3% de ataque. Vamos ver aqui a batalha. Para mim só o fato de eles não morrerem já está bom. Não tem onde esconder. Ele está aqui. Nossa! Vamos filmar a dona. Vamos filmar a dona. Meu saco está me morrendo. Você está no ar de pão. Não tem onde esconder. Não tem onde esconder. Morreu. Morreu 2. Que lástima! Então, foi esse aqui o relatório de ataque. Então, já gastamos e... É bom, né? Você ficar fazendo essa missão, né? De monstro. Deixa eu colocar a porcentagem. É 58%. Aí vou colocar aqui na mensagem. 58% para os caras ficarem ligados. Então, já deu? Aí, o que mais que eu ia fazer? Deixa eu pegar aqui os baús. Dois mil de energia. Eu não vou gastar, tá? Esse aqui. Não. Um baúzinho. Opa! R$4,90. Interessante. Interessante. Até compraria, mas... Eu não tenho grana nesse aqui. Nessa conta. Aí, conseguimos avançar aqui. Aí que tá, né? Eu fiz aqui o... Upgrade level 10. Mas vai ter muita coisa que vai demorar. Esse aqui já é... O quê? Cinco horas. Pra upar. Será que ataque esse aqui? Eu vou... Eu acho que eu vou atacar com esse Skirmish. Vamos. Ah, não. Minhas tropas estão... Farmando. Cara... Espera um pouco. Quantos minutos? Esse aqui. Um já tá voltando. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar. E eu quero fazer a missão. Esse aqui. Acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo. Armadilha. Não sei se eu coloco armadilha. Vou até mostrar, né? O cara atacando minha base. Cadê? 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 Esse aqui. Relatório de ataque. Esse aqui. Esse maldito me atacou. Vocês vão entender o porquê que eu não faço upgrade de muralha. Ó. Ó. O cara deu um soco. Já destruiu. Né? Então é inútil você investir em muralha. É a coisa mais inútil que tem. Né? Então não gastem seus recursos upando muralha. Só faz quando, tipo, você não tiver mais o que fazer de pesquisa. Nossa. O cara fez a limpa aqui. Aí capturou meu herói, né? Mas como eu tô abaixo do level 17, castelo 17. Ele roubando ou não meu herói, assim, tanto faz. Mas a partir do castelo 17 você tem que ficar muito ligado e não deixar o cara capturar o herói. Porque, nossa, vai... Vai demorar muito. Né? Você vai ficar, tipo, três a quatro dias sem pegar o seu herói. É... Fora que se ele executar você vai ficar mais seis dias sem o herói. Então dá um prejuízo assim danado, né? Isso a partir do level 17. Então fica ligado, tá? Aí retornou aqui minhas tropas com ouro. Então vamos ver aqui a produção, como é que tá. Ó, eu tô consumindo mais do que produção, né? Então... Ahn... Volto minhas tropas, deixa eu fazer esse Skirmish. Vou atacar. Acho que eu consigo com minhas tropas. Vem lá. Vem lá. Deixe ninguém vivo. A justiça está aqui! A justiça está aqui! A justiça está aqui! Vamo, 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 vamo! Ae! Ae! Conseguimos! Nossa, tô perdendo muita moral. Porque a tropa dele é Tier 2. Aí conseguimos reverter a situação porque eu tinha maior quantidade de tropa. Ae! Conseguimos! Ae! Deixa eu... Recuperar aqui minhas tropas aqui no hospital. Yeah! Morreu algum? Deixa eu ver. Por que tem que ter minhas tropas? Hum, acho que eu perdi um pouco de... Cadê? Aparece o relatório de batalha? Cadê? Skirmish. Não aparece. Ele não fica guardado. Porque é modo... História, né? Cara, eu tô querendo destravar esse negócio aqui. Será que eu consigo dar uma acelerada? De 5 horas. Olha, eu tenho uma de 3 horas. Acho que dá, cara. Vamo, vamo ver, vamo ver. Vamo usar o atacar mais uma vez. Skirmish. Vamo ver como é que tá. Vamos lá. Cara, será que eu consigo? Vamo lá. Os caras já tem tropa level 2. Mas eu tenho mais em quantidade, né? Por enquanto eu tô ganhando. Por enquanto eu tô ganhando. Por enquanto eu tô ganhando. Que beleza! Acho que eu vou ter que fazer só mais uma batalha. Que beleza! Acho que eu vou ter que fazer só mais uma batalha. no hospital. Deixa eu ver como é que tá minhas tropas aqui, né? Ó, perdi mais infantaria. Deixa eu ver se eu consigo dar uma acelerada aqui minhas tropas. Uma hora. Deixa eu usar um de aqui uma hora. Um de 10 minutos. Dane-se! Eu vou fazer mais infantaria. Deixa eu usar um de... Dois de 10 minutos. E um aqui de 3 minutos. Eu preciso também de... Eu preciso de comida. Tá, então vamos atacar. Acho que esse vai ser o último round. Ó, o cara tem pouca tropa. Então é o último round. Agora vai! Deploy! Tô com um level de herói assim bem alto, né? Então... Não consigo... Não consigo... Rebater os caras. Comentare os caras! Comentare os caras. Comentare os caras! Aê! Eu tô achando que eu vou ter que... Ó, eu perdi, morreu 321. Nossa. Caraca, meu. Não morre. Ah, mano. Tô sem... Tô sem comida. Maldição. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma farmada aqui, rápido. Comida, comida, comida. Comida. Mas que maldição. Vou fazer o seguinte. Eu vou dividir em dois grupos. Assim eu consigo economizar tempo. Eu faço em duas frentes. Um vai aqui comida e deixa eu ver outra comida aqui. Pronto. Então em menos tempo eu vou ter comida. Aí já dou uma... Melhorada aqui. Pesquisa. Deixa eu ver. Pesquisa. Pesquisa é preço de ouro. Melhorar esses aqui. Ó, agora tá positivo porque morreu minhas tropas, né? Ou estão no hospital. Então eles... Quando eles ficam na enfermaria, no hospital, eles não consomem arroz. Então é uma coisa que vale a pena você ficar ligado. Ah, cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Dá pra... Dá pra esperar. Economia. Construção. Eu preciso pra esse aqui. Mas ele precisa de... Cem mil. Deixa eu ver se eu tenho cem mil de... Deixa eu ver aqui. Menor. Cadê? Menor. Consigo guardar... Noventa e quatro mil. Então eu preciso upar tudo isso aqui. Esses casarão. Deixa eu upar aqui. Troca. Passou. Uma tropa. Eu preciso de vinte. Vou dar uma olhada aqui na minha conta principal. Pegasso. Pegasso. Cont Landesregierung. Pegasso. Pe says. Vamos lá. 2x. E aí E aí e deixa eu ver se eu se tem um coração para aproveitar o tempo não tô sem coração também E aí eu preciso fazer tropa, mas infantaria deixa eu dar uma avançada vou usar um de 3 horas um de 1 hora e um de 5 minutos ainda não vou usar porque vai voltar minhas tropas aí por que eu poderia ter deixado a academia sendo feita mas eu não fiz isso porque se eu destruir esse Skirmish 3 vai abrir mais construções para eu fazer que é casebre esse aqui, enfermaria e casarão então eu vou aproveitar para fazer essas construções aqui acho que vai abrir uns 4 espaços então eu vou fazer uma enfermaria e o resto casarão então fica ligado acho que eu vou colocar algumas algumas trevas, mas estou sem dinheiro então não vou gastar vamos quantos minutos? a 1 minuto o coração também ainda não juntou isso aqui é para ocupar quantos minutos? 33 minutos acho que eu vou gastar aqui vou fazer um speed up de 3 minutos e já temos aqui a academia então já podemos fazer novos upgrade aqui de caça aos monstros deixa eu ver eu preciso de ouro ouro e arroz ouro e arroz ouro e arroz tá tá então deixa eu melhorar aqui o farm 33 minutos aí ganhei aqui uns o solo evento solo já deve estar retornando aqui ae vou dar uma acelerada nesse aqui talvez um de 5 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 1 minuto ae é agora a produção tá 9 mil contra 8 mil tá aí deixa eu melhorar mais um aqui de arroz 25 mil ó tá retornando minhas tropas voltou então vou curar aqui as minhas tropas no hospital eu vou fazer mais infantaria duas horas então deixa eu acelerar aqui uma duas um desse e um de 5 minutos só espera mais uns 10 segundinhos e é agora eu vou fazer mais cerco destrava aqui o baúzinho ajuda agora vamos terminar esse skirmish agora vai agora vai olha o poder que os caras tem 837 chega né Conseguimos! Skirmish Aí tem, abriu-se isso aqui Casarão, casebre E a enfermaria Deixa eu destravar aqui Build a quest Aí o que você vai fazer? No jogo inteiro eu recomendo você ter somente Dois casebre ou barracks Cinco enfermaria e o resto casarão Então, deixa eu ver se Eu acho que vai abrir mais um aqui depois no futuro Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer mais uma Enfermaria Ai caralho Tem o que ser feito, então deixa eu acelerar aqui Aí Vou fazer mais uma enfermaria Free Mais uma enfermaria Upgrade Aí eu consigo comportar mais tropas Olha, eu já consigo comportar 16 mil de tropas E eu ainda não tenho isso aí de tropas Então Tenta você sempre fazer tropas Eu tenho quanto de tropas? Eu tenho 8 mil 8 mil e 900 Então faz você tropa O quanto consegue também comportar dentro do abrigo Que é 36 mil Então o máximo E não adianta você fazer tanta tropa Porque quanto mais tropa você fizer Mais recursos ou arroz eles vão consumir Então não é vantagem você ficar fazendo isso Aí eu tenho 1, 2, 3 enfermaria Acho que eu vou fazer só mais uma aqui Mais uma enfermaria Enfermaria E o resto do casarão Que ele Vai estar Mineirando ouro E também Cada upgrade que você faz do casarão Você acelera A velocidade de fazer tropa Deixa eu Upgrade Ó Você pode ver que Agora está 19 mil Aí eu vou fazer upgrade Aí vai poder 19 mil 500 Então Tenta você também fazer No limite também Do Tropas O exército Até o limite do hospital Porque Se você fazer mais tropa Do que A enfermaria Comporta As suas tropas Vão morrer assim Rapidinho Então É Meio que perda de recurso Então Fica ligado nisso aí Deixa eu mandar minhas tropas Farmar Enquanto eu estou Estou aqui Cadê Cadê Um Eu vou deixar Pegar arroz E outro Vou mandar Farmar ouro 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 Vamos lá Vai ganhar Algumas Algumas Coisinhas Aqui a mais Free Deixa eu Melhor aqui A enfermaria Dá uma olhada Aqui na minha Conta Principal Será que alguém Não acelera Aqui Um minuto Yeah Aí eu deixo Melhor aqui Os cadernos Cada upgrade Que eu fizer Ele vai melhorar Em 0,5% Velocidade de treinamento De tropa Então Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Aqui Ó Quando eu for fazer Tropa Training speed Tá 34% Né Velocidade de treinamento Né Aí quando eu for Opar Ele vai subir 0,5% Então o próximo upgrade Vai subir pra 35% Então deixa eu mostrar Pra vocês Cadê É open né Aí vocês vão ver Que A velocidade Já Ó 35% Então cada upgrade De casarão Acelera Na hora de fazer Tropa Então Nossa É uma coisa Que vai melhorar Bastante Então Tá 35% Então eu vou Opar tudo isso aqui Depois que finalizado Vocês vão ver A melhoria Que vai fazer Deixa eu Opar aqui Então é só você Seguir essa dica E você vai evoluir Muito bem Né Esse aqui Quantos minutos Ó 3 minutos 7 minutos Vamos ver 14 minutos Minha entrada de recursos Agora já consigo Almazenar 130 mil de ouro Cara Não tem ninguém Aqui pra me ajudar Mais uns 30 segundos Manda ajuda Aqui Já tô quase enchendo 40 mil De moedas Uns 10 segundinhos Cadê O hospital Quantos minutos 22 minutos Nem dá Aí depois que conclui Aquilo Próximo Que eu posso Posso fazer De upgrade Eu vou ter que Melhorar Esse aqui Talvez 3 horas Vou abrir Mais um Skirmash Aqui Aqui não dá Aqui eu vou ter que ter Tropa Nível 2 Deixa eu até mostrar Aqui Scout Ó Aqui ele já tem Tropa Nível 2 Então Eu com Minhas tropas Tier 1 Né Não vai dar Nem chance Então Aqui eu não posso Avançar mais Então Nem vou atacar Deixa eu dar uma Avançar Free Beleza Mais um aqui Upgrade Aí deixa eu mostrar Pra vocês Cadê Vou dar uma Vou esperar 30 segundos Enquanto isso Deixa eu fazer Uma missão Aqui Do herói Porque eu já Tenho 6 De coração Vou fazer Aqui a missão Acho que eu morri Da última vez Né Um trabalho Para esses Alvos Bones Né Deu uma Opada Aqui No level Vou usar aqui o Aê Opa Deixa eu Usar esse aqui Esse aqui Nossa Já morreu Boss Aí deixa Conjurei Esse aqui O especial aqui Do corvo Aê Conseguimos Ah não Mata não Mata não Mata não Ai caracas Aê Conseguimos Aê Caracas Ah não Deu pra fazer Três estrelas Ah é Beleza Deixa eu Voltar aqui Hum Já consigo Subir o rank Aqui Do Homem da palavra Free Deixa eu Ver O que eu posso Fazer aqui De upgrade Nossa Uma hora Para upar Não Vou upar Esse aqui Não Esse aqui É Quantos minutos 23 Minutos E o Menor Menor Level 7 Precisa de 29 minutos Vou deixar Fazendo Esse aqui Ó Já veio O recurso Então Eu vou pegar Nossa Tá me faltando Mineral Pedrinhas Coloridas Cadê Pedrinhas Coloridas Vou Mandar Farmar As pedrinhas Coloridas As pedrinhas Presentinho Eu acho Eu acho Que eu vou Nossa A gente matou Matamos Tinha aqui O Matamos Matamos O monstro Não 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 matou Acho que Alguém Alguém roubou O nosso monstro Então É que tá Essa É a Desvantagem Tá Vamos lá O que mais A gente A gente coloca Mais um Up Ó Pra fazer Eu forge Eu vou Precisar Do mineral Do Mina Né Então Pra O palmino Eu preciso De quanto Ó Quatro Horas Meu Ó Então A partir Daqui Pra subir Pra level 11 Vai demorar Bastante Gente Talvez Eu vou ter Que fazer Uns cortes Assim Violento No vídeo Deixa eu acelerar Aqui De 5 3 3 E 1 Essa é Espera mais 20 segundos E a produção De ouro Nossa Vai entrar 2.600 Por hora Então é Uma mega Melhoria Ah Deixa eu mostrar O Upgrade Aqui Velocidade De treinamento De tropa Meu 42% Vocês Lembram Que tava A última vez 34,5% Então Só com os Upgrades Que eu fiz Diminuiu Bastante O tempo De treinamento Para 42% Então Cara Isso aqui É muito Bom Aí Finalizamos Aqui O Menor Né Aí O que Que eu Vou Fazer Eu Vou Upar Aqui O Minas Aí Vai Demorar Umas Quatro Horinhas Para Fazer Outra Coisa Deixa eu Ver Se Consigo Adiantar Pesquisa Ó Trinta e Pouco Trinta e Seis Minutos Então Eu Tô Querendo Melhorar Não Dá Me Falta Ouro Para Melhorar Esse Aqui Será Que Ouro Já Tá Vindo Quantos Minutos Ah Preciso De Mais Oito Minutos Vou Fazer O Seguinte Próximo Upgrade Vai Ser Esse Aqui Mas Ele Também Precisa De Ai Caraca Preciso De Dinheiro E Mineral Mano E Agora E Esse Aqui Defesa Não Eu Vou Focar No Exército Militar Esse Aqui É 33 Minutos E Precisa De Menos Recursos Então Deixa Eu Avançar Esse Aqui De Um De 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 5 E 3 2 Vou Melhor Esse Aqui Reporte De Inteligência O E De 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 Tchau, tchau. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu só vou atacar mais uma vez um monstro, porque acho que assim eu já consigo upar os meus heróis. Então eu vou clicar aqui, vou usar um desse, eu vou atacar. Acho que já, assim já upam os meus heróis. Ó, esse cara já tudo level 12, level 13. Ae, temos 3 heróis que uparam de level. Então por isso que é bom você sempre focar na caça ao monstro. Eu não vou nem colocar aqui a batalha, porque enche o saco. Tá, o que mais? O que que eu posso colocar aqui, prisão? Será que eu consigo? Ah, eu preciso de manual level 10 pra fazer prisão. Manual level 10. Vou fazer isso aqui, upar. Já que eu tenho o castelo level 10, eu tenho que upar isso aqui também. Tem que upar isso aqui também, meu Deus, tem muita coisa pra upar. Então, eu acho que eu vou fazer, vou fazendo os outros upgrades aqui, né, de, de, desses recursos, que assim eu não vou gravar, senão o vídeo vai ficar assim muito comprido pra uma gameplay. Então eu vou evoluindo assim, tudo isso aqui, tudo esses aqui, né, tudo isso aqui, que vai demorar um tempo, né, e eu também não vou ficar gravando toda hora e ficar editando. Então acho que vale a pena eu cortar essa parte, né, eu vou evoluir tudo que dá aqui embaixo, e quando for assim, coisas mais importantes, mais relevantes, eu posto aqui pra vocês, tá? Então, fica ligado. Então eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Então, aguardem assim o próximo corte. E valeu!